Boa tarde a todos. Primeiramente, é sempre uma alegria estar em Santa Catarina. Eu estava conversando agora há pouco com um repórter e cada vez que nós como família estamos aqui, a gente de alguma forma é alimentado das nossas dores e principalmente no respeito de que todas essas pessoas que estão aqui têm pelo pai. Então os deputados, todos, né, Derlei, né, todo esse pessoal que trabalha eternamente na luta da manutenção da memória do pai. Então a gente sempre agradece isso e não tem dúvida que isso nos alimenta, né, no sentido da continuidade dessa luta pela memória do pai e também pela restituição do que aconteceu com ele. Então a gente sempre agradece de forma muito significativa essas visitas à Santa Catarina. Eu não me canso de vir aqui, né, eu moro em Curitiba, mas eu sempre venho porque a gente conhece pessoas, ouve histórias e está sempre muito bem recebido por todos. Isso é uma gratidão, não só em meu nome, mas de toda a família do Paulo Wright, a gente agradece. 40 anos, né, dos desaparecimentos do pai. A gente olha nesses 40 anos e vê que em alguns pontos a sociedade brasileira já evoluiu. Então nós temos uma série de coisas no sentido de tratamento racial, uma série de evoluções da sociedade brasileira, de liberdade política principalmente. Então, aquela coisa que havia na repressão de você não poder pegar um livro com um conteúdo que não fosse, né. Eu tenho em casa, para vocês terem ideia, um livrinho vermelho, da Mao Tse Tung. Quem andasse com aquele livro, né, era uma sentença de morte. E a sociedade brasileira mudou nisso. Hoje nós temos liberdade total de pensamento, de prática política, de prática religiosa. E essa evolução pressupõe que nós precisamos resolver esse ponto negro de 64. Precisamos resolver essa questão dos desaparecidos políticos. que ela continua, né, apesar de nós termos uma evolução, a gente continua com essa mancha negra na sociedade brasileira de fatos que são hoje absolutamente incabíveis. Ninguém pensa hoje, né, no sentido de que eu não posso me manifestar como comunista, como socialista, como capitalista, né. Nós estamos vivendo com absoluta liberdade de pensamento e de ações. Então, acho, se a gente olhar esses 40 anos, né, é um fato importante para a sociedade brasileira resolver essa questão. Não ficar, eu uso um termo que não sei se é adequado, não, mas fica com esse esqueleto dentro do armário, né. Então, nós precisamos tirar esse esqueleto do armário, resolver, né, para que a sociedade continue evoluindo. Como família, né, é muito importante o resgate do que aconteceu com o pai, na questão, né, física, onde que ele está, onde é que estão os restos mortais dele. Essa é uma questão que eu já falei, acho, many vezes, mas vou falar sempre. Então, tem um livro da Secretaria de Direitos Humanos, na gestão do Paulo Vanucchi, que fala dessa questão de que é importante enterrar os mortos, né. Isso é uma coisa, às vezes, que as pessoas não têm dimensão, mas para a família é algo quase diário, né. Essa é uma preocupação de, né, não sei se a gente tem condições de dar vazão a todas as tarefas que são necessárias para conseguir atingir esse objetivo, mas não por isso a gente não tem esse pensamento diário, né, e esse sofrimento diário de que você tem um desaparecido na tua família por razões absolutamente injustas, né. Então, a gente faz um apelo, né, na questão da Comissão Nacional da Verdade, no sentido de que seja feito todo o esforço possível para esclarecer essas situações, né. Inclusive, no sentido de dar prioridade na Comissão para os desaparecidos. Existem algumas outras linhas de investigação dentro da Comissão, mas a gente pede para que seja priorizado, né, o esclarecimento dos desaparecimentos, né. Então, basicamente, né, desses 40 anos, é uma evolução da sociedade brasileira em alguns pontos, precisando resolver essa questão, e precisando esclarecer, né, esses fatos para que a própria, né, por exemplo, você pega as forças militares, né, elas acho que já evoluíram também, né, a gente percebe alguma evolução, para que não fique com essa mancha lá, né, dentro dos quartéis, e que isso seja resolvido, e que os próprios quartéis possam também, né, seguir o seu caminho sem ter essa mancha lá atrás. A questão da memória é importante também, né, nós prezamos, a família preza muito pela história do pai como pessoa e como político. Então, a gente tem ali a imagem dele, a preocupação com os menos favorecidos. Então, além de nós estarmos preocupados com se fazer justiça, recuperar a memória, de alguma forma, é muito importante manter essa história, porque o caminho de vida do pai é importante no sentido de que cidadão que ele foi, né, o que ele fazia, né, quais eram as atitudes, como é que ele tratava as pessoas, eu estava conversando com algumas pessoas aqui, e sempre, eu uso uma frase que dizia, ele tratava qualquer pessoa absolutamente igual, e ele não resistia ao ser humano. Então, ele tinha uma verdadeira paixão por pessoas, né, e acho que isso é uma coisa importante, e dentro disso ele construiu uma história política. O pai também, e a sociedade brasileira também, que sabe pensar nisso, o pai não é uma coisa espontânea, né, tem uma história de vida que nós precisamos contar, é uma família que construiu, né, conhecimento religioso, posicionamento pessoal, e que caminhou para essa história política do pai. Então, como que a educação dele construiu, né, essa história política, então a memória dele no sentido das suas atitudes como cidadão, acho importante também mantermos. Há na família a riqueza muito grande, né, então nós tivemos, no caso do pai, tem o caso do tio Jaime também, uma pessoa dedicada na área de direitos humanos, né, os meus avós eram missionários protestantes, e já sava, né, vieram, deixaram o conforto dos Estados Unidos para pregar e fazer o bem para as pessoas. Então, aí tem uma construção social importante, que acho que nós precisamos também contar essa história, que é absolutamente relevante. às vezes a gente se deixa afetar um pouco por essas questões mais duras, né, da perda do pai, de todo o peso familiar que representa a cassação do mandato do pai, mas também precisa pensar no sentido de que o que a história dele significa. e, principalmente, várias pessoas, né, um repórter, há algum tempo atrás, me perguntou, assim, e isso foi, conversando sobre as coisas do pai, ele perguntou, olha, se você tocasse a campainha, você abrisse a porta, e estivesse o seu pai do outro lado, o que a gente faria? Essa é uma questão, eu acho que é importante pensar nele como figura política, né, e o que ele está nos trazendo hoje de exemplo nas nossas atitudes diárias, eu acho que é uma coisa absolutamente importante, né, então essa reflexão de ele presente na nossa frente, o que isso significa, e o que ele estaria fazendo hoje, para a gente não perder a memória no sentido de a figura cidadão, das suas práticas diárias, né, então o pessoal do Joaçaba, o pessoal daqui das secretarias, o pessoal da FECO Pesca, tem uma série de atitudes dele que são absolutamente importantes, então a gente, né, aquela visão de memória e verdade absolutamente importantes, um tempo muito longo, 40 anos, né, é um tempo enorme para sofrer todo esse processo, então a gente pede para que o esforço máximo das comissões da verdade, né, municipais, estaduais, e a União Federal, no sentido de que consigamos, né, tirar essa mancha da sociedade brasileira e resolver isso de uma forma definitiva. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, né, e o carinho sempre de todos para a companhia.